Lembra dos sonhos tão calados E os choros abafados no jardim Se lembra? Lembra amor Que um dia eu te falei Sorrisos vêm e vão Mas nunca de ficar Parece que o dia vai chegar E você vai voar Pra um peito, um coração Tão longe de mim Música 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 Lembra das tramas planejadas E as vistas embaçadas de setim Não lembra? Lembra amor Que um dia eu desejei Mas logo reatei O meu amor Por te amar Parece que o dia vai chegar E você vai voar Pro peito, um coração Tão longe de mim Música 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 Se inscreva no canal Eu vi no céu estrelas sãs E salvas de sofrer E questionei nos tais divãs Em palmos me interrei Não quis dizer Não quis falar Não quis me lamentar Pra que chorar? Pra que pensar? Que nada vai mudar Eu não sei Bem mais do que isso eu vivi Não venha me dizer que eu não sei Não venha me dizer que eu não sei Não venha me dizer que eu não sei Bem mais do que isso eu vivi Eu vi no céu estrelas sãs E salvas de sofrer E questionei nos tais divãs Em palmos me interrei Não quis dizer Não quis dizer Não quis falar Eu não quis me lamentar Pra que chorar? Pra que pensar? Pra que pensar? Pra que pensar? Que nada vai mudar Não venha me dizer que eu não sei Não venha me falar que eu não vi Pois mais do que isso eu vivi Bem mais do que isso eu vivi Não venha me dizer que eu não sei Não venha me dizer que eu não sei Não venha me dizer que eu não sei Bem mais do que isso eu vivi Não venha me dizer que eu não sei Não venha me dizer que eu não sei Não venha me dizer que eu não sei Bem mais do que isso eu vivi 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 Não venha me dizer que eu não sei Se inscreva no canal. 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 Eu vou embora. Se inscreva no canal. Amanheceu. Se inscreva no canal. E aí 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 Nem tente Nem tente Nem tente me chamar Nem tente me chamar E aí E aí E aí E aí E aí E aí Você venceu Você venceu Você venceu Eu vou embora E aí 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 Amém. 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 Amém.